A gente sempre procurava um sentido para a vida espiritual, né? A gente até achava que não tinha Deus na nossa vida. Então a gente se sentia assim um vazio espiritualmente falando. Era vazio. Não tinha uma vida espiritual ativa com Deus. Então quando nós chegamos lá em União dos Palmares, pegava só três canais de televisão. E graças a Deus, um desses canais, desse canal era Novo Tempo. Nessa pandemia nós ficamos muito doentes. E quem nos sustentou foi Deus. Nessa pandemia aí, a gente ficou os três acometidos pela Covid. Foi muito difícil. Mas a gente teve estrutura para passar tudo. E realmente a gente sentiu a mão de Deus na nossa vida nesse tempo. O objetivo da Novo Tempo sempre foi levar a esperança. Nosso foco é mostrar para o máximo de pessoas que nem tudo está perdido. E nos últimos tempos, temos intensificado ainda mais essa mensagem. Para que mesmo em meio às tempestades, você tenha certeza de que aqui você vai encontrar paz. Quando chegou a quarentena, na primeira semana, segunda semana, a gente pensou que fosse algo que ia passar, né? Então, ah, tudo bem, 15 dias. E de repente a gente viu que não. E foi aí que eu me deparei com um grande desafio. Ficar sozinha. E realmente, teve um dia, inclusive, um domingo que eu acordei e eu falei assim, Ah, eu estou me sentindo tão sozinha. Eu falei, não, você não está sozinha. Aí ele falou, Deus está aqui. E aí veio um convite de um amigo meu falando que a Novo Tempo ia fazer uma programação diferente, virtude da pandemia, uma programação de Páscoa. A princípio, eu pensei assim, ah, vou ser educada, né? Vou lá, vou ver um dia. E aí eu vi o primeiro dia. Mas durante a semana, eu tinha organizado um monte de coisa para fazer. Então, eu já estava com a minha agenda organizada e não poderia ver. Sendo que no segundo dia eu tomei uma decisão. E aí eu desfiz toda a minha agenda e eu priorizei aquele momento da minha vida. E eu posso te dizer que foi a primeira vez na minha vida, aos 43 anos, que eu tive uma Páscoa. Desde o início dessa pandemia, a rotina da população mudou drasticamente. Incerteza e insegurança passaram a fazer parte da vida de muitas pessoas. E pensando em como amenizar essa situação, a Novo Tempo precisou correr contra o tempo. O mundo estava precisando mais do que nunca de esperança. Por isso, preparamos programas especiais, alteramos a nossa grade de programação, produzimos novos estudos bíblicos e intensificamos nossos meios de interação para conseguir dar um suporte ainda mais efetivo para você, que estava em busca de esperança. Quando começou a pandemia, a gente ficou muito tempo em casa. Como a gente não podia sair, né? E então isso aí mexeu muito comigo. Eu passei noites sem dormir, que veio um medo, né? E eu assistia muito jornal. Gostava muito de assistir jornal. Para ver, assim, quantos números tinham aumentado durante o dia, quantas pessoas tinham falecido. E eu fiquei muito focada nisso e isso mexeu muito comigo. Só que chegou um momento que eu estava assistindo já muito jornal e meu esposo foi quando ele falou para mim que se eu não tinha um outro canal para me assistir. Aí eu falei... Aí foi quando eu troquei, né? E eu encontrei a Novo Tempo. O que me chamou a atenção na Novo Tempo é que ela me tirou de uma programação que eu assistia que não me fazia bem. Isso me deixava mal. E ela me trouxe uma esperança, né? Me trouxe uma nova vida. A Novo Tempo se preparou para passar por esse momento junto com você. E nós vamos continuar trabalhando para que essa mensagem consiga chegar cada vez mais a lugares distantes. Obrigado, Anjo da Esperança. A sua doação leva à esperança e dá um novo sentido para a vida de milhares de pessoas nesses tempos de crise.